Olá, eu sou o Roberto Sasaki e faz questão de dizer que sou um professor de direita. Olha, lá no passado o filósofo Platão já dizia que pessoas medíocres discutem pessoas e que pessoas inteligentes discutem projetos e ideologias. Ou seja, em vez de você ficar discutindo Lula e Bolsonaro, quem é mais ridículo, quem falou mais atrocidades e se tornar uma massa de manobra e deixar de votar como aconteceram com 32 milhões de pessoas, equivalente a 21% dos eleitores, seja agora você, no segundo turno, uma pessoa inteligente e analise projetos e ideologias. Ideologia é o mais ideal, é o conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas, visão de mundo que serão aplicadas aqui nos próximos quatro anos. Por isso, discuta então as pautas da esquerda e pauta da direita. Eu, por exemplo, não concordo com tudo que o Bolsonaro fala, mas concordo com a pauta que ele defende. E não concordo com o Lula nem com as pautas de esquerda que são aborto, drogas, ditadura, fechar igrejas, controle dos meios de comunicação, aumento dos impostos, inchar a máquina pública, defender bandidos, incriminar a polícia, incentivar a violência. Eu defendo liberdades em todos os sentidos, para pessoas, economia, crença, família, ter armas para defender o lar. Olha, que história você quer escrever para o futuro dos seus filhos? Que lá na frente ele vai perguntar a você por que você votou no Lula, sabendo que ele era o chefe da maior organização criminosa do mundo. E que no primeiro turno ele chegou em primeiro lugar e somente os bandidos que estão no presídio aplaudiram ele. E esse cara quebrou o Brasil e seus filhos e netos agora estão passando fome. Olha, a formiga com raiva da barata votou na inseticida. E a inseticida matou a formiga, matou a barata e matou o grilo. Conclusão, morreram todos, inclusive o grilo que não votou em ninguém. Não seja você o grilo novamente agora no segundo turno. Você recebeu uma aula para tomar suas decisões baseado em ideologias. Não deixe com que a sua raiva contra o Bolsonaro faça com que o ladrão quebre o país. Tamo juntas. Booth.